Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Matheus Gustavo do portugueso-eficiente.com.br Na dica rápida de hoje, vamos falar sobre o verbo haver. Colocaremos havia ou haviam, depende da situação. Porque o verbo haver, no sentido de existir, é usado no singular. Assim, colocarei para você que o exemplo havia muitas pessoas no show. Então fica a dica para você. Não esqueça de compartilhar este vídeo, compartilhe conhecimento e deixe também o seu comentário sobre o que mais você quer assistir aqui neste canal. Forte abraço e até a próxima.